Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, corre, já se inscreve no canal, deixa seu curtir e corre me seguir lá no Instagram que é arroba alupra do cunha blog. Pessoal, no vídeo de hoje eu tô com uma super dica pra dar pra vocês que olha, nesses dias que eu tô aqui na casa da minha mãe até essa loucura toda dessa obra, dessa reforma, olha, tô testando alguns produtinhos da Mami's. Gente, vim contar hoje pra vocês de um creme da Avon que minha mãe usa anos e anos e anos e eu resolvi testar nesses dias e eu achei tão bom que eu vim contar aqui no canal pra vocês. É nada mais nada menos do que esse creme aqui da Avon, vou mostrar pra vocês. Mas ele é um gel creme facial hidratante, é gel creme facial hidratante, isso, pepino e chá verde, 24 horas de hidratação. Ele promete controle de brilho e é pra pele mista, a oleosa e vem 100 gramas. Gente, ele é um hidratante ótimo pra no dia a dia, assim, pra quem faz muita maquiagem, muitos vídeos de maquiagem, gente, ele vai ser ótimo, porque ele é muito baratinho. Ele custa em médio, acho que 20, tem promoção, acho que você pega até de 15 reais, se eu não me engano. Me corrigem aqui se eu tiver errada, mas eu lembro que minha mãe paga muito baratinho, acho que ela já chegou a pagar, acho que até menos de 20 reais nele, depois tem que pesquisar certinho nas revistas, mas eu lembro que ele é bem baratinho. E ele tem um cheirinho maravilhoso, um cheirinho de pepino refrescante, sabe, mesmo. E aí, gente, nessa correria tudo, da obra da reforma, principalmente o calor medonho que tá nesses dias aqui em São Paulo, às vezes tá tão calor que a gente toma o quê? Mais de dois banhos, assim, na tarde, sabe? Toma um banho, depois toma outro banho. E nesses intervalos eu sempre tô usando esse pra não ficar sem nada no rosto, sabe? Sempre passo ele e às vezes também, como vai, acabei de acordar, tomei o banho, escovei os dentes, tomei banho e passo ele um pouquinho e depois, sim, depois do café da manhã eu faço todo o skincare, tudo certinho. Mas assim, gente, o fato é que pra pele oleosa ele funciona mesmo, mas vale ressaltar que eu uso muito pouquinho. Tipo, é um pouquinho que eu pego assim e, sabe, e passa, ele espalha muito bem. Ele é até, ele é meio que uma gelatininha, sabe? Ele é, mas é uma gelatininha consistente, que fala, tá certo? E muito cheirosinho. E eu vou falar pra vocês do que que fala aqui o produto, ó. Formulado com o exclusivo complexo Hidra, Hidraer, cuida da sua pele, propor... Eita, quase que não sai. Proporcionando hidratação e nutrição essenciais, sem deixá-la oleosa. Esse gel creme leve contém extratos de chá verde, pepino e menta e ajuda a hidratar e refrescar a pele, dando aparência e sensação de suavidade e elasticidade. Dermatologicamente testado. Então, é isso que fala aqui. E eu já falei, né, que ele ia 100 gramas. E eu vou fazer uma comparação aqui pra vocês. Não tem aquele hidratante Nivea da latinha? Gente, na minha pele, no meu rosto, né, aquele Nivea, eu não uso porque deixa a minha pele muito oleosa, sério. Então, eu não gosto. Eu uso o Nivea pra outras partes do corpo que são mais secas, sabe? Tipo, essa parte do braço, joelhos, a perna, quando tá mais seca, sabe? Mas no rosto, se eu passar, tipo, dá pra aplicar um óleo. Fica muito oleoso. Então, eu não uso o Nivea de latinha na área do rosto. E esse daqui, eu já senti que deixa muito menos oleosa, gente. Muito menos de verdade. Então, pra você, amiga, que tem a pele oleosa e quer pagar baratinho no produto, olha a salvação aqui. Se você já usa, inclusive, comenta aqui há quanto tempo você já usa e o que você acha desse produtinho. Se você é fiel a ele, como a minha mãe. E se você comprar pra testar, volta aqui e me fala o que você achou, tá bom? Porque eu acho muito bom essa troca, né, entre a gente. E isso é maravilhoso. Lembrando, gente, que eu não entendo nada desses produtos, né? Sou daquelas que sabem tudo. Não, apenas aqui eu compartilho com vocês os produtos que eu uso e que eu gosto. E é isso, né? Eu vou mostrando pra vocês que eu compro, testo, gosto. Então, eu compartilho com vocês. Mas, assim, cada pessoa tem um gosto e outras pessoas podem não gostar, tá bom? Mas eu amei, gente. Mas como eu lembrando, hein? Eu passo bem pouquinho. Não precisa passar muito. Então, eu passo um pouquinho e fica ótimo, gente. Meu, sério. E o preço, baratinho, do jeito que a gente gosta. Nossa, eu acho que esse é um dos produtinhos mais lindos da vida, né? Se vocês conhecerem, inclusive, outros produtos da Vom ou outras marcas que sejam, assim, baratinhas e que sejam top, comentem aqui que eu quero comprar pra testar também. Vamos combinar? Então, ó, tá fechado. E eu espero que vocês, então, tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se você é novo. Deixa seu curtir e corre já, ó. Agora que vai acabar o vídeo, você corre lá no meu Instagram e acompanha todo o meu dia a dia. Porque lá é tudo real, tudo na hora que vocês vão acompanhando. Que é arroba lupradocunhablog. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau.